Amiga, no momento em que você começar a praticar os exercícios, você vai perceber dia após dia que o efeito de cada resultado no teu corpo vai começar a te colocar pra cima. Em primeiro lugar, amiga, porque você vai se dar conta do quanto o teu bem-estar depende exclusivamente de você. Aliás, depende só de você e não do outro. Deixa eu aproveitar aqui pra te falar uma coisa, tá? Lei absoluta e suprema na sua vida. Inclusive, essa lei faz parte da filosofia da mulher magnética. O teu valor como mulher, never, never, ever, é ditado pela opinião de um homem sobre você. O teu estado de humor não depende e não é ditado da presença ou não de um homem na tua vida. E o teu amor próprio não é ditado pelo interesse ou pela falta de interesse de um homem em você. Estamos entendidos aqui? Incorporou essa filosofia? E é bom te lembrar, amiga, tá? A autoestima, ela é uma coisa que se você não trabalhar no dia a dia, você vai acabar tendo ela abalada. Justamente porque nós estamos sujeitas a muitas exposições de um ambiente contaminado à nossa volta. Por mais que a gente tenha os pensamentos positivos, às vezes as pessoas à nossa volta, elas não estão com esse pensamento tão positivo. E se você não se nutre o tempo todo de coisas boas você fazendo por você, é capaz sim de você se permitir ser influenciada por essas pessoas. Às vezes, amiga, é um namorado que te sacaneia, sabe? É um comentário, uma crítica maldosa que acaba chegando até você e te deixa assim mais afetada. Às vezes são situações no seu cotidiano que te deixam com insegurança, quem sabe um chefe falou alguma coisa indevida pra você. E aí você acaba ali, ó, se expondo. Mas saiba de uma coisa muito importante. Sempre é você que vai decidir se irá dar crédito a essas pessoas ou não. E a partir de hoje, amiga, você não dará mais poder a essas pessoas. Porque você é a única que valida ou não aquilo que o outro diz. E são atitudes tuas que bloqueiam a entrada dessas energias, dessas críticas, dessas inseguranças, dessas posturas alheias que vêm contra você. Você pode bloquear tudo isso. Então você é responsável. E você, amiga, vai descobrindo, tá? Com o passar do tempo, que você sim, através dessas tuas atitudes, desses teus pensamentos, você acaba cada vez mais se imbuindo de mais e mais poder. Cada coisa boa que você faz por ti vai aumentar o teu amor próprio. Vai aumentar o teu valor pra ti mesma. Aumenta o teu tamanho e aumenta principalmente a forma como você se vê. E se você se ver de uma maneira grande, tá? Então o outro passa, inclusive, a te dar mais valor. O outro passa a te aplaudir. E quanto mais aplausos você recebe, mais grande ainda você se sente e mais grande ainda você fica. Aliás, amiga, nos meus cursos, hum, você aprende sabe o quê? Aprende a ser rainha e nunca, never, ser uma serviçal. Você, como a rainha absoluta da tua vida, jamais vai se colocar na posição de uma prestadora sexual. Você não é uma empregada da cama e, pior, muitas vezes uma empregada gratuita da cama. Você não é obrigada a satisfazer ele 100% em tudo. Você não tem que ficar se cobrando de ser a melhor mulher do mundo com quem ele já fez sexo. Amiga, o teu objetivo não é dar prazer ao homem pra que ele então goste de mim. A baixa estima, tá, de muitas mulheres acaba levando a esse pensamento. Então eu acabo vendo mulheres fenomenais literalmente se transformarem em verdadeiras capachos sexuais. E estando nessa condição, elas tendem a se colocar cada vez mais numa situação aonde ela tira o poder dela e joga o poder pro outro. Mulheres, amiga, estão acabando com as suas vidas dessa forma. Estão acabando com seus relacionamentos. Estão acabando com a oportunidade de ser feliz. Justamente porque elas se afundam nesse tipo de situação que não confere poder algum a ela. Imagine uma pessoa com baixa autoestima. Como será que é a relação dessa pessoa com as outras pessoas? Será que é boa? Miga, uma mulher que não é feliz na cama, uma mulher que não se garante, uma mulher que se sente insegura. Ela é uma mulher que está perdendo todo o seu poder. Porque a confiança da mulher está totalmente ligada à segurança dela nela mesma e na hora da cama. E eu vou te contar uma coisa que vai inclusive te deixar de boca aberta. Confia em mim. Confia em mim por quê? Porque eu sou a pessoa que você conhece, que mais entende de sexo, que mais experiência teve. Então isso que eu vou te falar tem um fundamento, ok? Se você tiver uma boa autoestima e confiança na hora do sexo, você não precisa se matar. Você não precisa ficar se esfolando. Você não precisa ficar fazendo Kama Sutra inteiro para deixar o cara doido por você. Não! Entre você ter autoestima e você saber praticar diversas posições sexuais, é preferível que você tenha a autoestima. Se você tiver que escolher entre uma dessas, te garanto que é autoestima. Por que mulher de bem consigo mesma deixa os caras loucos? E tanto é verdade, amiga. Que você deve saber aí de uma porção de amigas suas, tá? Quem sabe até mesmo você. Que sabe fazer sexo oral, sexo anal, sexo atriz, pratica garganta profunda. E os caras não estão nem aí. Eles não conferem poder algum a essa mulher na relação. Aliás, muitos deles acabam fazendo essas mulheres de gato e sapato. Sim, amiga. Porque em primeiro lugar é a tua autoestima, é a maneira como você se posiciona e se coloca no relacionamento. Depois é que vem o sexo. Só que tem muita mulher que tenta usar o sexo como forma de fazer o cara respeitar ela. E não é por aí. E essas mesmas mulheres, amiga, muitas vezes, tá? Elas saem desesperadas por aí, por aprender cada vez mais e mais práticas sexuais. Justamente porque a falta de poder na relação deixa elas com baixa estima. Então elas acreditam que elas têm que aprender mais ainda do que elas sabem. Pra então elas poderem fazer com que os caras gostem delas. Isso vira uma cascata, um problema cascata. Pensa naquelas mulheres, tá? De antigamente. Submissas, passivas, fazendo absolutamente tudo aquilo que o marido delas queria. Primeiro, você acha mesmo, amiga, que essas mulheres, tá? Que elas eram felizes e você acha que de fato esses homens valorizavam elas? Reflita. Será? E mais uma coisa que eu tenho pra falar pra você, tá? Eu acredito que a autoestima baixa, ela pode inclusive ser entendida como um estado de adoecimento emocional, mental, psíquico. Anota isso, amiga. Se você não se ama, então você tá doente da cabeça. Você está com problemas. E eu tô aqui batendo nessa mesma tecla de uma forma firme com você, amiga. Pra que você preste muita atenção sobre essa importância de você praticar e desenvolver técnicas poderosas que dêem suporte à sua autoestima. Que você pratique coisas boas e positivas pra você pra levantar a tua moral contigo mesmo. E aí é que entra o quê? O desenvolvimento das técnicas do pompoarismo. Mas é por você e não pelo outro. Justamente pelo motivo de que essas técnicas, ou seja, o resultado dessas técnicas, vai gerar um efeito em você e nele muito além do que apenas uma transa boa. Aliás, amiga, os homens vão começar a refletir inclusive sobre a tua alma, sobre a mulher que você é, sobre a tua personalidade. Amiga, confia em mim. Eu formo mulheres poderosas. Eu formo mulheres magnéticas. Eu formo mulheres cheias de amor próprio. Uhul! Eu espero que você tenha entendido muito bem sobre a importância de você tratar essa baixa estima e fazer um escudo em você pra não deixar que as coisas externas te abalem. Amiga, você tem que tratar o teu problema de baixa estima, da mesma forma como você trata, um problema de saúde. A diferença, amiga, é que essa enfermidade é uma enfermidade psicológica. Outra questão, é muito importante, lindona, você entender que a tua vida sexual, ela ser ativa, ela ser satisfatória, ela está diretamente relacionada também com essa tua saúde emocional. E também, claro, com a tua saúde física. Mas tem muito, muito, muito a ver com o fato de você se sentir bem na cama. Pra você, lindona, poder colaborar com o aumento dessa autoestima. Cara, porque se você se sentir mal na cama, se você não se sente segura, cara, você não fica feliz, sabe? Você fica até preocupada com você, com o relacionamento, você se enche de mais insegurança. Então vamos fazer alguma coisa por nós e vamos trabalhar agora para resolver isso. Eu te ajudo, amiga. É verdade. Imagina aí você, de repente, tendo orgasmos maravilhosos, tá? Deixando o cara louco por ti e com tudo isso enlouquecendo junto. Como é que vai ser o teu sorriso no outro dia? Como é que vai ser a tua autoestima? Amiga, vai ser assim de ponta a ponta, a boca virada numa gamela. Amiga, vamos pensar aqui, ó. O homem... Fora que o homem, repetindo dia após dia pra ti, que você é maravilhosa, que você é sexy, que você enlouquece ele. Sabe o que acontece? Você passa a acreditar. E você passa a reforçar mais ainda o teu amor próprio. É como se você estivesse tomando o elixir todos os dias da autoestima. De gota em gota, amiga linda, que você vai tomando, sabe o que vai acontecendo? Você vai sendo transformada. E agora, amiga, que você já entendeu o quanto o sexo está diretamente ligado à tua felicidade. E que a felicidade está longe de ser encontrada ali no shopping center. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou começar a trabalhar contigo no sentido de aprofundar um pouquinho mais pra saber você o que faz dessas técnicas algo tão poderoso na sua vida. É, tá bom. Amiga, quando você começar a praticar os exercícios de pontuarismo, você vai perceber o benefício vindo de uma área muscular altamente erógena, que você nem sequer sabia que existia muitas vezes. Ter essa consciência muscular por si só já vai ser uma grande coisa. Vai ser como quando você descobriu, amiga linda, que a sua boca não servia só pra comer e pra falar. E com a prática dos exercícios, você vai aprender a lidar melhor com o teu corpo. Você, amiga linda, como quando você leu lá um manual de instruções sobre o funcionamento de algo e você percebeu que aquilo fazia muito mais do que você imaginava. Será exatamente esse conhecimento, amiga linda, que vai ajudar você, inclusive, a se autoconhecer sexualmente. E você vai se sentir muito poderosa, porque você vai ter domínio sobre ti mesma na hora da cama. Amiga, na minha formação como sexóloga, há uns tempos atrás, né? Porque já fazem quatro anos que eu me formei na pós-graduação. Eu fiz um estudo relacionado a uns casos de histeria, não uns, vários, de mulheres com repressão religiosa, tá? Qual foi o efeito da castração religiosa ao longo dos anos nas mulheres? E o quanto no decorrer dos séculos, isso propiciou pra que as mulheres fossem cada vez mais castradas? E o quanto essa castração, junto com a submissão, acabou afetando diretamente a perda da libido das mulheres? Mulheres extremamente religiosas tendem a ser mais castradas. Eu falei um pouco difícil, né, amiga? Mas o negócio é o seguinte, ó. Por exemplo, quando se tira da mulher o controle da mulher alcançar o prazer, dela alcançar o orgasmo, naturalmente se faz o quê? Se tira o poder dela. Daí, como que aconteceu? A mulher passou a ser, simplesmente, uma serviçal do homem. Pô! Você percebe, amiga, o quanto esse conhecimento foi privado de nós, mulheres, por tanto e tanto tempo, historicamente se falando, tá? Como uma forma de controle. Por isso que eu insisto pra você, lindona, que essa prática está além de simplesmente fazer o cara sentir prazer por você. Mas sim, tem tudo a ver com o teu próprio empoderamento real. Uma mulher que tem orgasmos é uma mulher mais feliz. Até porque isso significa menos castração. E uma mulher feliz é uma mulher com uma autoestima, ó. Como? Levantada. Elevada. Nas alturas. Aliás, você aí já viu alguma mulher poderosa com autoestima baixa? Amiga, sexo não é, inclusive, batistaca, tá? Inclusive, tem um estudo de um cara chamado Eduard Leoman, que ele diz que 29% das mulheres, somente elas atingem o orgasmo. Imagina todo outro resto de mulher que não sente nada. E muitas vezes fica fingindo prazer só pra agradar o cara. Neste mesmo estudo, amiga linda, 61% das mulheres só conseguem sentir prazer se elas se masturbarem. Tá chocada? Eu não, eu ouço tanto relato todos os dias. Mas antes que você pense, tá? Que a culpa é dos homens, nós vamos pensar é na autonomia da mulher. E no quanto isso tem a ver com o autoconhecimento. Meus gatos não param de enviar, eles querem brincar. Então, amiga, não é culpa dos homens? Não! Por que que não é culpa dos homens? Agora, atualmente, não. Porque agora você tem o poder pra mudar isso. Você não está mais à mercê de um patriarcado lá de trás. Não! A vida mudou, a sociedade mudou, a mentalidade está ainda mudando. Então você, você tem que começar a usar essas oportunidades a teu favor. Inclusive, toda essa castração, todo esse retirar de controle do orgasmo da mulher, do seu poder no passado, fez com que nós sentíssemos mais dificuldade de ter prazer e estimulou pra que os homens tivessem mais facilidade deles terem orgasmos. Por quê? Porque nunca foi privado ele do sexo. Nunca foi falado mal pra ele. Amiga, nunca vi um encontro de homens falando que sentem dificuldade em atingir o orgasmo. Não! Não tem dificuldade. Por quê? Porque a castração religiosa sobre eles foi muito menor. Parece, amiga linda, que o mundo sempre estimulou eles. Vai lá, vai lá. Transa, vai lá, vai lá. Faz filho, vai, vai lá, vai lá. Vai ter sua primeira vez. Vai lá no bordel. Vai lá, sai com a fulana, com a beltrana, com a ciclana, com a prima. Sai com todo mundo. Meu Deus! Nós mulheres, por outro lado, amiga, a gente acabou passando a vida sem saber muitas vezes nada sobre a gente mesmo. E esperando ainda por cima que o cara que faça o serviço bem feito na gente. Oi? Esquece isso, amiga. Logo no começo, lá na puberdade, inclusive, muitas mulheres aprendem, tá? Que se tocar, ah, é feio. Não pode. E hoje, amiga, a gente sabe dessa importância do teu prazer pra ti mesmo. Por isso, eu afirmo, repito novamente pra levantar a sua autoestima, o seu poder aí. O que você vai começar a fazer? Você vai praticar pra você mesmo, exatamente. Masturbação, vai começar a pensar mais em sexo, vai começar a buscar isso por você. E vai praticar, sim, os exercícios do pompoarismo, visando, acima de tudo, o autoconhecimento. Conhecer o teu próprio corpo, amiga. Vai lá, porque vai te fazer bem. Deixa eu te falar um negócio, ó. Mulher que se autoconhece, ou que busca por isso, é uma mulher com poder, amiga. Se não quer ser poderosa, então é por aí mesmo. Por que você acha, aliás, que uma mulher finge orgasmo? Vamos lá. Por quê? Porque os homens existem, por causa disso. Porque ela quer agradar o dito cujo. E por que ela quer agradar tanto? Porque os homens, amiga linda, na sua imensa maioria, eles vão à loucura, verdadeira loucura, quando eles veem que a mulher sente prazer. Porque isso mostra a eles, que eles são os bonzões. Na mente do cara, ele tá com tesão, é nele mesmo. Porque ele acha, meu Deus, eu tô conseguindo fazer tudo isso, então o tesão dele aumenta. Olha que loucura, mas é exatamente isso. Amiga, eu não vou me estender muito aqui, tá, nesse assunto, mas é exatamente isso, tá? Quando o cara vai na cama com você, ele fica enlouquecido se você enlouquecer. Porque aquilo infla o ego dele. Mas eu gostaria sim que você gravasse aí na sua mente que esse autoconhecimento vai te propiciar enlouquecer mais. E aí, por consequência, o cara vai ficar piradão por você. O que vai gerar em ti uma maior autoestima. Vê só que uma coisa tá toda engrenhada, né? A gente não tem essas coisas muito separadinhas. Então você precisa, sim, treinar o pompoarismo. E hoje, você pode tomar a decisão de mudar a sua vida pra sempre. Eu não sei até quando as inscrições ficarão abertas. Se as vagas vão acabar em uma hora, um dia ou uma semana. Mas eu sei que nós somos muito rigorosos com isso. E quando as 100 vagas disponíveis acabarem, não existe exceção. Ou dar um jeitinho. Lindona, atenção. Somente as primeiras 100 mulheres a se inscreverem terão direito a receber o perfume e o batom inclusos neste pacote. Foi feita uma edição limitadíssima. E eu também não posso atender mais do que 100 mulheres por mês. Se você se prioriza e se isso é importante pra você, não deixe pra depois. Porque eu realmente não poderei fazer nada. Então tome essa decisão agora. Se você está vendo esse vídeo, é porque nesse momento a sua vaga está aí disponível. Então clica no link ou no botão que existe próximo a esse vídeo. Clica e faz a sua inscrição nesse momento. E enquanto isso, eu vou te explicar outros detalhes incríveis sobre a Escola da Mulher Magnética versão Rainha Mar. Que talvez você aí ainda não conheça. A Escola Lindona funciona numa área de alunas fechadas com login e senha. Como se fosse um Netflix da Vanessa. Em que você vai ter acesso a todos esses cursos que eu te citei aqui e muito mais. São os cursos, amiga linda, 50 mandamentos da Mulher Magnética. Você também vai ter acesso ao curso Mulher Magnética, 30 dias pra transformar a sua vida. Ao curso Seja Sedutora, 30 dias para conquistar um homem. Ao curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela. Você também terá acesso ao curso Traição Desvendada, Previna, Descubra e Cure-se. E ao curso Reconquista Magnética. Você terá acesso também ao cursinho da Conquista Online, ao Pompoarismo das Poderosas, ao curso Striptease para Iniciantes, ao curso Mulher Magnético Primeiro Passo, ao curso Emagrecimento Emocional, ao curso Método do Magnetismo e ao curso Casamento Magnético. Cada um desses conteúdos é um curso completo, com tudo que você precisa pra resolver definitivamente problemas na sua vida amorosa, de autoestima, sexual e de amor próprio, principalmente. Lindona, cada um desses treinamentos eu vendo separado, tá? Alguns custam entre R$ 1.400, outros custam R$ 590 e há os que custam até R$ 300. Enfim, depende do produto. Mas não é só isso não, tá? Porque essa turma da Escola Mulher Magnética, ela vai receber também outros conteúdos atualizados que não existe dentro da Escola Mulher Magnética Padrão Normal. Você vai receber também o mini curso Maquiagem Magnética. Pra que eu possa, Lindona, te ajudar cada vez mais a você se maquiar, sabe? Pra você sair, ir num evento, numa festa e arrasar. É! Você vai aprender com a minha filha, Isis Gabriela, que é uma maquiadora nos Estados Unidos, a fazer um olhar poderoso e muito sexy. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí já se perguntou se o homem que você está conversando ou está saindo, Ele realmente gosta de você? Agora, amiga, as tuas dúvidas acabaram. Porque você vai receber o teste do magnetismo. Descubra se ele gosta de você. E para as mulheres que são casadas, tem um conteúdo incrível que eu acabei de gravar e que eu nem sequer lancei ainda. Mas que elas terão direito e acesso. Que é o curso Casamento Magnético. Que sozinho, será vendido por R$997,00. E amiga linda, pra quem se inscrever na Escola Mulher Magnética versão Rainha Má, este curso Novinho em Folha é um presente pra você. Este, aliás, é um treinamento imperdível pra qualquer mulher que está casada, noiva ou que está se preparando para entrar em um relacionamento de longa data. E aí, amiga linda, se você quiser ter um casamento feliz e cheio de paixão, esse curso é incrível e é o curso ideal pra você. Fora tudo isso, lindona, eu ainda decidi completar o pacote Netflix da Havan com os filmes que eu lancei nos últimos anos. Como, por exemplo, o filme Mulher Magnética, o filme Nenhuma Mulher Será Deixada Para Trás, o filme Magnética Forever e também os melhores momentos da minha palestra no Brasil e exterior. É ou não é impressionante, lindona? E é por isso que eu te disse, esse é um treinamento muito, muito especial que contém, basicamente, a minha vida profissional e o meu conhecimento inteiro aí à disposição de você. Eu literalmente juntei todos os cursos da minha vida, mas outros treinamentos, lindona, que você vai se surpreender e que estarão lá, como, por exemplo, métodos pra você que, de repente, tem um problema de candidíase, curar a sua candidíase definitivamente. A escola tem mais de 250 horas de vídeo-aulas, mais de 650 vídeos e tudo isso será seu para sempre, incluindo as atualizações. Até porque, amiga linda, a ideia é que essa seja uma biblioteca que vai te acompanhar por toda a tua vida, quando você precisar, inclusive, de ajuda, de apoio e de conhecimento. É a sua versão virtual minha, pronta para responder qualquer pergunta, dúvida e questão de mulher que você tem aí e que surja no seu dia a dia. Você pode fazer um curso para começar, pode ver inicialmente os filmes, pode ver tudo se você quiser no decorrer do seu dia, no conforto da sua casa, segundo a sua escolha melhor. Cada um deles é como um livro de uma série que você pode ler, reler e consultar, porém, tudo 100% em vídeo. O importante é que você terá a seu dispor todo esse material quando você precisar. Você entende agora, amiga linda, por que é que eu te disse que se você fosse adquirir todos os conteúdos, o pacote completo, você gastaria pelo menos 4 mil reais? Um pouco mais, inclusive, é que todos esses cursos já tem centenas de alunas e são vendidos ao longo do ano separadamente. Mas como eu te disse, eu considero que a minha missão é levar minha mensagem para o número máximo de mulheres possíveis. Porque eu entendi, amiga, que a minha experiência pode ajudar a sua vida e pode te poupar anos e anos de aprendizado e dor. Qual o valor de encontrar e ser feliz com o amor da sua vida? Qual o valor você dá para salvar o teu casamento, que pode estar morno ou pode ter acabado? Qual é o valor de você se tornar uma mulher independente emocionalmente no controle da tua vida? Uma mulher confiante, com atitude e que é admirada por todos à sua volta? Quanto isso vale para você? Quanto vale você não ter medo do futuro, você não ter medo da idade, você não ter medo, amiga linda, dos problemas que possam acontecer porque você, de repente, não tem as ferramentas para lidar com esses problemas emocionais, com essas questões femininas, com os desafios da vida de uma mulher? Amiga, quanto para você vale ser uma rainha entre homens e mulheres, uma mulher magnética e poderosa? É possível medir? Se alguém me contasse tudo o que aconteceria na minha vida, 20 anos atrás, ou na vida das mulheres que decidiram aprender comigo quando eu comecei o meu trabalho de ensinar a todas, eu chamaria essa pessoa de louca. Imagina que eu aqui vou ser um dia uma mulher poderosa, considerada uma rainha, alguém que tem plena ciência de si, que tem autoconfiança e amor próprio. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Porque, amiga, eu não tinha nada disso. Mas eu me transformei. E você pode aí se transformar da mesma forma, passando pelo mesmo processo que eu passei. Eu vejo mulheres renascendo, se transformando completamente da água para o vinho por causa de apenas um curso meu em que ela se inscreveu e que resolveu uma dor que ela estava sentindo naquele momento. Seja começar um relacionamento, seja reacender a chama de um casamento que estava morrendo, seja desenvolver uma autoconfiança de rainha. Tudo isso está dentro dos cursos. Existem alguns cursos de conteúdo de sedução no mercado que não são nem tão completos e nem possuem os mesmos resultados que o meu. E nem sequer esses cursos têm 10% do material que eu já produzi. Mas sozinhos esses cursos chegam a custar R$2.500,00 para quem quer ser aluna. E olha que é sem o direito de conversar diretamente com a especialista ou que tem direito a ter produtos físicos. Então, eu decidi, lindona, fazer um valor especial para essa turma. Um valor que é menos da metade da metade do que esse conteúdo vale. Você vai poder participar da Escola da Mulher Magnética, versão Rainha Mar, e ter o acesso ao trabalho da minha vida com todos os bônus especiais que eu te falei, não mais por R$4.497,00, mas por apenas, atenção, apenas 12 parcelas de R$99,00 no cartão de crédito. Esse é o mínimo valor possível que eu poderia pedir em troca de todo o conhecimento da minha vida, para que você aí também pudesse transformar a sua. Mas amiga, fica atenta, porque não há vaga para todo mundo. Lembre-se que eu tenho apenas 100 batons, 100 perfumes sedutores da minha marca pessoal e disponibilidade para atender apenas 100 mulheres. Eu tenho um clube muito especial. É um grupo de mulheres seletas que pagam um valor mensal para ter acesso a mim e ter as suas dúvidas respondidas diretamente por mim. O Clube da Mulher Magnética, eu respondo todas as dúvidas das mulheres de segunda até sábado, aonde eu dou a elas dicas personalizadas. Você aí me conta a sua história e você tem a sua análise de acordo com aquilo que te aconteceu. E eu te dou uma dica referente ao que eu faria se eu estivesse no seu lugar. O que acontece é o seguinte, você vai ter acesso ao clube, tá? Para quem está na Escola da Mulher Magnética versão Rainha Má, não precisa pagar a mensalidade, é completamente grátis por 30 dias e você pode contar detalhadamente a tua história. Aquela que aconteceu com determinado homem e aí eu te dou uma estratégia de conquista ou de como você alavancar a sua autoestima para você, amiga linda, ser feliz e ter aquilo que você merece. Você vai ter acesso, como eu te falei, a 30 dias grátis ao clube para eu te acompanhar no início da tua jornada comigo, te dando o meu apoio e o meu suporte pessoal. E eu recebi, lindona, tantos pedidos de perfume de batom, só que eu precisei fazer uma pequena quantidade limitada. E eu vou dar para aquelas 100 mulheres que se inscreverem e elas receberão esse perfume em casa. É o máximo que eu consigo negociar com os fornecedores para presentear algumas dessas mulheres. As primeiras 100 mulheres que se inscreverem na escola, Mulher Magnética, versão Rainha Má, vão receber, sim, um frasco do perfume mais sedutor do mundo e do batom Rainha Má. O perfume, lindona, contém a essência de Vênus e o batom, você tá vendo, é maravilhoso. Você aí não vai, inclusive, pagar nada pelo envio dele. Eu vou mandar, sim, para a sua casa dentro do pacote total do Rainha Má e você vai poder usar o perfume com o seu homem e deixar ele completamente louco. Então aproveita, clica sim no link ou no botão perto do vídeo e se inscreva, porque como eu te falei, você está vendo esse vídeo e esse vídeo ainda não saiu do ar, então é porque ainda existe pelo menos uma vaga esperando por você. de 4.497 reais por apenas 12 parcelinhas de 99 reais e 74 centavos para ser mais exata. Ou então, se você quiser pagar à vista, tem um descontinho aí e sai pelo valor de 997 reais. Ou seja, amiga, é um pouco mais de 70% de desconto. Vai! Clica no link no botão que existe próximo a esse vídeo e se inscreva, porque todo esse desconto é somente para as primeiras 100 inscritas. E não se preocupa, amiga linda, sabe por quê? Porque você tem 30 dias de garantia de satisfação total e se você não estiver totalmente satisfeita, você tem com isso 100% do seu dinheiro devolvido sem perguntas e sem burocracia. Este é o momento de você decidir. É agora. Clica no link e se inscreva. Linda, são apenas 100 mulheres a falarem comigo e tudo o que eu estou oferecendo para você custa menos do que 100 reais por mês. Amiga, você vai ter direito ao perfume mais sedutor do mundo, você vai ter direito ao batom certo para conquistar, a 14 cursos incríveis que serão seus para sempre e tudo isso por menos do que aquilo que você gasta em uma escova de cabelo no salão ali perto da sua casa. Então clica no link no botão abaixo desse vídeo e comece a transformar a sua vida. Eu quero hoje mesmo saber da tua história, começar a falar contigo, te dar dicas personalizadas e te ensinar tudo o que eu sei. Clica no link no botão e vem falar comigo e se transforme também em uma poderosa rainha.